Olá, queridos inscritos. Hoje teremos mais uma batalha do canal, e nada mais justo que fazer uma batalha do Jaeger mais forte do primeiro filme de Círculo de Fogo contra dois insetos gigantes que deram o trabalho pro Godzilla. Do meu lado esquerdo, temos o Jaeger mais forte do primeiro filme do Círculo de Fogo, e que matou dez kajus, Gypsy Danger. E do meu lado direito, temos os insetos gigantes que causaram o terror no filme de Godzilla 2014, e que deram muito trabalho pro Godzilla, muitos macho e fêmea. É uma batalha de dois contra um, então, façam suas apostas, pois a análise vai começar, começando pelos mutos. O muto, organismo terrestre massivo não identificado, são kajus parasitas pré-históricos que existiram durante a Era Permiana ao lado das espécies de Godzilla. Sabe-se que dois indivíduos sobreviveram ao evento de extinção do Permian e permaneceram adormecidos até 2014. A fêmea mútuo acordou pela primeira vez na montanha Ilka após ouvir os chamados de acasalamento do macho mútuo, e seguiu esses chamados de Las Vegas a São Francisco, onde cavou um ninho após se encontrar com o macho. Juntos, os mútuos femininos e masculinos lutaram contra Godzilla e pareciam ter vantagem. No entanto, após a destruição de seu ninho, eles foram distraídos por tempo suficiente para Godzilla matar o macho com um único golpe de cauda oportuno e depois perseguir a fêmea, acabando com ela com um sopro atômico. Sabe-se que dois indivíduos sobreviveram ao evento de extinção do Permian e permaneceram adormecidos até 1999, quando um foi descoberto nas Filipinas durante uma operação de mineração na qual foram encontrados dois ovos, um dos quais já havia eclodido. O macho recém-nascido abriu caminho até Janjira, no Japão. Depois de entrar na usina nuclear de Janjira, causou o colapso da usina, matando Sandra Brody e vários outros trabalhadores. Lá ele entrou em uma crisálida e permaneceu adormecido por mais 15 anos. O mútuo masculino mais tarde emergiu de sua crisálida. Ele matou vários membros do Monarch antes de voar sobre o Oceano Pacífico. Eventualmente chegou a Havaí, onde arrastou um submarino nuclear russo para a terra para se alimentar de seus torpedos. Depois de ser confrontado por caças do Zauá, o homem lançou um EMP, derrubando os jatos do céu. O mútuo masculino então aterrorizou Nululu, onde foi confrontando por Godzilla. Após uma breve briga, o macho voou para São Francisco, onde mais tarde se encontrou com a fêmea mútuo, para quem vinha ligando. Juntos, os mútuos femininos e masculinos lutaram contra Godzilla e pareciam ter vantagem. No entanto, após a destruição de Seunin, eles foram distraídos por tempo suficiente para Godzilla matar o macho com um único golpe de cauda oportuno e depois perseguir a fêmea, acabando com ela com um sopro a... Mútuo macho foi capaz de arrastar um submarino nuclear de 48 mil toneladas para fora da água e afundar navios de guerra. Já a mútuo fêmea pode destruir prédios e construções. Pode atravessar uma ponte e derrubar o Godzilla. Sendo que nessa época ele pesava 90 mil toneladas. Mútuo macho pode acompanhar jatos em voo, voar entre prédios e pode surpreender o Godzilla. Porém o mesmo não se aplica a fêmea, pois ela não demonstrou nada. Ambos já demonstraram resistir a tiros das armas dos militares. Porém o mútuo macho não se destaca muito. Pois ele foi morto pela cauda de Godzilla que em seguida derrubou um prédio. Já a mútuo fêmea ela se destaca muito. Já que ela demonstrou resistir a respiração atômica de Godzilla. Sendo que nessa época, a temperatura da respiração atômica dele chegava a 100 mil graus Celsius. Infelizmente, os mútuos não são muitos inteligentes. Apenas movidos pelo instinto, inteligência em batalha. Ambos lutando juntos, eles podem prejudicar o Godzilla. Sendo que Godzilla já resistiu a coisas piores. Já em experiência, eles só demonstraram serem capazes de enfrentar Godzilla. E não enfrentaram outros monstros além dele. Ambos os mútuos têm suas mandíbulas, que foram capazes de perfurar a pele de Godzilla. Eles também têm suas patas, sendo capazes de adotar a Godzilla. E por último eles têm seus pulsos eletromagnéticos. Os mútuos criaram um terremoto no Japão, o que é um feito nível vilarejo. O mútuo macho absorveu a energia de uma usina nuclear inteira. O que é nível cidade. Ambos podem tirar sangue de Godzilla. Sendo que Godzilla resiste a explosões nucleares sem sofrer dano. E por último. Mútuo fêmea pode resistir a respiração atômica de Godzilla. Que tem uma temperatura de 100 mil graus Celsius. E isso é mais quente que as temperaturas que ocorrem no centro de uma bomba atômica por menos de um milisegundo. O que colocaria ela como sendo o país grande até continental. Ambos os mútuos possuem poucos axes. Porém eles os usam para enfrentar seus inimigos. A mútuo fêmea tem características físicas sobre-humanas. Ecolocalização. Os mútuos utilizam a ecolocalização para se comunicar. Encontrar uma fonte de radiação e localizar uns aos outros. Pode criar ondas EMP. Longevidade. Armamento natural. Garras e mandíbulas. Manipulação de radiação. Pode emitir e absorver radiação. Sentidos aprimorados. Tamanho grande. Tipo 2. Camuflagem e desenvolvimento. Transformação acelerado. Pode ficar mais forte e se transformar em rainha mútuo. Em um estágio final chamado mútuo prime. Já o mútuo macho ele tem. Características físicas sobre-humanas. Ecolocalização. Os mútuos utilizam a ecolocalização para se comunicar. Encontrar uma fonte de radiação e localizar uns aos outros. Pode criar ondas EMP. Armamento natural. Garras e mandíbulas. Manipulação de radiação. Pode emitir e absorver radiação. Voo. Longevidade. Sentidos aprimorados. Tamanho grande. Tipo 1. Camuflagem. Respiração subaquática. Tipo 2. Imobilidade subterrânea. Ao nascer. O macho mútuo imediatamente se enterrou no mar como uma larva. Agora que eu já falei dos mútuos. É a vez do Gypsy Danger. O Gypsy Danger foi construído na ilha Kodiak. Na instalação de testes Jaeger da academia Jaeger. Lançado em 10 de julho de 2017. Gypsy Danger estava estacionado no Anchorage Chatterdome e encarregado de defender o litoral do Alasca. Pilotado pelos irmãos Beckett, Yancy e Halei. O Mark 3 Jaeger é credenciado com quatro mortes de Kaiju no espaço de quatro anos. Sua primeira missão de combate foi em Los Angeles. Em 17 de outubro de 2017. Contra o Kaiju e a Amarazi. Gypsy e outro Jaeger sem nome foram jogados na foz do Rio Los Angeles para seguir o caminho do Kaiju para a cidade. Quando a barragem de mísseis do seu parceiro falha em parar o Kaiju. O Gypsy Danger assume um papel de combatente principal. Gypsy então força o Kaiju a se moverem através do porto de Long Beach em direção a Ebor Freeway. Perto do final da batalha. Gypsy ganha vantagem e usa um guindaste de carga para decapitar o Kaiju e vencer a batalha. No ano seguinte. O Gypsy Danger foi implantado em Puerto San José. Em 20 de maio de 2018. Para combater o Kaiju que atinge a região. Em 22 de julho de 2019. Gypsy luta e mata o Kaiju Klawoke em San Diego. Uma das primeiras missões da equipe Jaeger no Jaeger ocorre em Manila em 16 de dezembro de 2019. Gypsy, Horizon Bravo e Lucky Seven foram escolhidos para parar um Kaiju categoria 4ª. Durante a batalha. Horizon Bravo é dominado pelos Kaiju. Mas Lucky Seven e Gypsy conseguem salvar o mar com o Jaeger e matar o Kaiju. 29 de fevereiro de 2020. O Gypsy Danger é implantado no Golfo do Alasca para combater o Kaiju Knifeiade. Eles se aproximam do alvo atual do Kaiju. O Sanjuk. De debaixo d'água e emergem a tempo de salvar o barco de pesca de certa destruição. Desobedecendo a ordem de Staker Pentecoste para ignorá-lo. Gypsy Danger soca Knifeiade na cara. Desequilibrando o Kaiju. Erguendo os braços. Acerta um golpe na cabeça do Kaiju. Knifeiade retalia. Pegando o pulso esquerdo do Jaeger em suas mandíbulas. Gypsy Danger empurra para trás e agarra o lado da cabeça. Os bequetes usam o plasma caster e atiram Knifeiade três vezes no abdômen. Knifeiade cai no mar. Presumidamente morto pelos pilotos. Sua vitória, no entanto, é de curta duração. O ferido Kaiju ressurgiu do oceano e emboscou o Jaeger. Yancy tenta segurar Knifeiade enquanto o Haleg prepara o plasma caster esquerdo. Knifeiade bloqueia o ataque e perfura a axila do Jaeger. Knifeiade corta o braço esquerdo do corpo de Gypsy Danger. Sobrecarregando Gypsy Danger. Knifeiade rompe o lado direito do conector e arranca metade da cabeça de Gypsy Danger. Matando Yancy no processo. Como Knifeiade começa a arrancar a armadura de Gypsy Danger. Haleg é capaz de usar o plasma caster certo para matar o Kaiju de uma vez por todas. Haleg é capaz de pilotar o Gypsy por tempo suficiente para chegar às praias de Anchorage. Onde o Jaeger cai. Haleg emerge da conexão e cai na praia da tensão quase fatal de pilotar solo de Gypsy. Após sua vitória. Gypsy Danger é presumivelmente retornado ao Anchorage Shetterdome. No ano seguinte, 2021, é transportado para Oblivion Bay. Um cemitério Jaeger em Wackland, Califórnia. Em 2023, o Gypsy Danger é removido da baia de Oblivion. E retornado ao Shetterdome de Anchorage para ser submetido a reparos. Conforme sancionado pelo corpo de defesa Pan Pacific. Ele passa por uma grande reconstrução e reforma sob a supervisão de Mako Mori e Tendo Shoei. O Gypsy Danger é reintroduzido com nova tecnologia. Um casco sólido de ferro sem ligas. Espadas de corrente retráteis. Novo cockpit e atualizações nas interfaces de controle para atender as atualizações tecnológicas recentes do PAMPAS e FIC Defense Corps. Quando as Nações Unidas anunciaram o fechamento do Anchorage Shetterdome em 2024. Gypsy Danger foi transferido para o Hong Kong Shetterdome ao lado de Chernobyl ao país Tricareureka. Haleg Beckett é mais tarde recrutado pelo Staker Pentecoste para retornar como cupiloto do Gypsy Danger. Gypsy Danger é o último Jaeger a chegar ao local em Victoria Bauri e salva Stricareureka depois que ele é desativado por um estouro EMP de Leatherbach. Gypsy Danger contrata Leatherbach, desviando sua atenção dos inválidos Jaeger e seus pilotos. É que chuca sem Gypsy Danger rasga o órgão EMP do corpo de Leatherbach e parece ganhar vantagem na batalha. No entanto, Leatherbach joga o Jaeger no porto e no porto. Gypsy Danger luta para impedir que Leatherbach viole mais a porta. Ele usa seu foguete de cotovelo para manter Leatherbach para baixo. Agarrando Kaiju por trás, Gypsy continua empurrando Leatherbach de volta para a água. Trancado em uma luta pelo poder, Gypsy Danger um puto braço de Leatherbach com o plasma Kaster, matando Kaiju com vários tiros para o lado. Haleng decide checar por um pulso descarregando outra saravada de tiros em seu corpo, certificando-se de que esteja realmente morto. Uma vez que a morte do Kaiju é confirmada, Gypsy Danger entra na cidade armada com um petroleiro. Gypsy Danger luta contra Otachi com o petroleiro até que o Kaiju arranca o navio de seu alcance e o joga de lado. Atacando com o rabo, Otachi usa os prédios da cidade para evitar a detecção. Durante a busca, o Gypsy Danger é embuscado pelos Kaiju e esmagado pelos prédios adjacentes. Otachi cospe ácido no Jaeger, mas Gypsy Danger evita o ataque e o ácido desintegra a parte de um edifício. Mako usa o combustível das reservas do Gypsy Danger para congelar a cauda de Otachi e quebrá-la quando Kaiju tenta esmagar sua cabeça. Gypsy Danger arranca o saco ácido de Otachi e o joga fora. Otachi cava suas garras em Gypsy e desenrola suas asas, decolando-o com Gypsy Danger no reboque. Depois de várias tentativas frustradas de se libertar, Mako engata a espada de Gypsy e corta Otachi acima da atmosfera da terra. Gypsy Danger mergulha no chão em velocidade crescente, mas pousa com segurança em um estádio quando expulga seu reator nuclear para retardar sua descida e solta todos os amortecedores nas instruções do Marechal Pentecostes. Depois que os Rangers se reagrupam, Gypsy Danger e Stricker Eureka são levados para a Fossa das Marianas para atacar a brecha. Os dois Jagers são cortados pela chegada de Raju, Skunner e Slater. Os dois Kaiju separam o atacante Eureka e o Gypsy Danger. Gypsy Danger luta Skunner quando o Kaiju embosca a escuridão. O Jager domina o Kaiju e se prepara para matá-lo com sua espada de corrente quando seu braço direito é arrancado por Raju. Skunner usa a vulnerabilidade momentânea do Gypsy Danger para sua vantagem e chora na perna. Mako e Halega apunhalam o Kaiju na cabeça e o arrastam por um poço vulcânico para queimar sua cabeça. Skunner se separa do Jager quando Raju começa sua nova abordagem. Gypsy Danger usa sua espada de cadeia esquerda para dividir Raju. Slater pede a ajuda de Skunner, permitindo a Gypsy um alívio momentâneo. Halega e Mako tentam ajudar Stricker. Mas Pentecoste os avisa, ordenando que usem o reator nuclear de Gypsy para destruir a brecha. O atacante Eureka usa a bomba nuclear amarrada nas costas para matar Skunner e ferir Slater. Cigana se agacha até o chão e se segura com a espada da corrente para resistir ao maremoto nuclear que separa o mar por um momento, criando uma bolha de ar. Quando a água corre de volta, o mesh é golpeado pela água turbulenta. Mako e Halega se recuperam, mas não sem sofrer grandes danos nos sistemas internos do Gypsy Danger. Gypsy Danger arrasta o cadáver de Raju e cocheia para o portal. Eles são momentaneamente interrompidos por Slatern, que é gravemente ferido pela explosão nuclear. Gypsy, em vez disso, aborda Slatern e apunha-los Kaiju. Quando ambos entram no portal, Gypsy finalmente mata Slatern usando uma explosão a queima-roupa da turbina de vórtice nuclear. O corpo do Kaiju permite que eles entrem na brecha. Ficou sem ar devido a danos de batalha, e Halega e Jeta Mako do Jaeger. Ele manualmente arma o reator nuclear de Gypsy para se autodestruir e se move para escapar em seu próprio casulo. Os precursores observam enquanto Gypsy Danger desce em direção a eles e explode, destruindo a instalação de criação. Gypsy Danger pode levantar e jogar Leatherback, que pesa 2.900 toneladas. Pode quebrar a cauda de Otachi, enquanto estava congelado. Empunhou um navio petroleiro como fosse uma espada. Esse navio era um ship Seiya Kogar, que pesa 50 mil toneladas. Pode explodir Leatherback por inteiro. E por último, ele é superior a Trespasser, que pode criar um terremoto de magnitude 7,1. O que pode exercer 48 milhões de toneladas de TNT. E. 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 San Francisco Bay This just in New Australia Francisco We've also been getting strange reports of something moving under the Golden Gate Bridge I mean, it must be 300 feet tall Cars are tumbling off the bridge San Francisco has now become a war zone The jets can bring down this massive creature I don't know what is going to be left of this city Cutting a three-mile wide path of destruction to the city of San Francisco Before a barrage of missiles brought the giant beast down I can only pray that this is the end of it This is the end of it The other way is the end of it até Hong Kong em instantes, o que é um feito de macho 1,08 até macho 6,35. Em velocidade de ataque, seus canhões de plasma podem chegar até macho 145,77. Em velocidade de combate, ele pode enfrentar cajus e sobrepujar eles. Em velocidade de voo, ele não demonstrou nada. Resiste a ser lançado pelo Leatherback a centenas de metros. Resiste a altitude de mais de 50 mil pés de altura e resistiu a reencontrada da atmosfera. E resistiu a explosão dos Tricerio Eike. Gipsy Danger é pilotado por Haleigh Beckett e Mako Mori. Dois pilotos muito dedicados, além de serem treinados para enfrentar qualquer kaiju. Em experiência, Gipsy passou 5 anos e meio lutando contra cajus de categoria 3 a 4. Sendo o maior kaiju que lhe matou foi Slater. Gipsy Danger tem duas espadas de cada braço. Dois canhões de plasma de cada braço. Ele também tem seu fluido de refrigeração. Ele também tem suas turbinas e sua nuclear vórtex turbine. No qual é forte o bastante para matar um kaiju categoria 5. Gipsy foi capaz de erguer o Leatherback que pesa 2.900 toneladas. O que é um feito de 0,355 toneladas de TNT. O que a nível é difícil. Ele também pode de resistir a pressão da Challenger Depp com 10.928 metros de profundidade. O que é nível 202,9 kilotons de TNT, o que é nível cidade grande. Mas considerado a pressão da 5.2 gigatons de TNT, o que é nível ilha. Ele também resistiu a explosão do Stryker Eurikon, que deu 147,3 megatons de TNT, o que é nível montanha. Mas se a explosão vaporizou 50% da água, daria 314,5 teratons de TNT, o que é nível país grande. Gipsy Danger possui poucos axes, mas bem úteis para matar kaijus. Sendo eles, características físicas sobre-humanas, projeção de energia e manipulação de plasma, com vórtice nuclear e canhões de plasma, autodestruição, manipulação de gelo. Pode liberar criogênio, tamanho grande, tipo 1, maestria em armas, manipulação de calor, via vórtice nuclear, artes marciais, seus pilotos são habilidosos em artes marciais. A batalha épica começa na ensolarada Califórnia, onde o Gipsy Danger, um gigantesco robô de 79,25 metros de altura, enfrenta dois formidáveis inimigos, o Muto Macho, com 60,96 metros, e a Muto Fêmea, com impressionantes 91,44 metros de altura. A tensão está no ar quando essas criaturas colossais se enfrentam, fazendo tremer o solo com cada passo. Gipsy Danger, embora mais fraco que a Muto Fêmea, possui uma série de vantagens. Gipsy Danger, é mais rápido em combate e reações, extremamente resistente, inteligente, experiente e bem equipado. Enquanto o Muto Macho é mais ágil no ar, Gipsy Danger compensa com sua agilidade em terra, tornando-se um adversário formidável. A luta é feroz. O Muto Macho, com seu poder destrutivo, tenta superar o Gipsy Danger, mas este último é mais resistente e experiente, desviando de seus ataques e encontrando brechas para contra-atacar. Com um golpe preciso, Gipsy Danger divide o Muto Macho ao meio, deixando-o incapacitado. A Muto Fêmea, furiosa com a perda de seu parceiro, ataca com ainda mais ferocidade. Seu poder é esmagador, e ela pressiona a Gipsy Danger ao limite. No entanto, a inteligência e a experiência do robô gigante se tornam evidentes. Em um momento decisivo, Gipsy Danger perfura o peito da Muto Fêmea, encerrando a batalha de forma dramática. A poeira baixa na Califórnia, e o Gipsy Danger emerge como o vitorioso nesse confronto titânico. Com sua inteligência, resistência e habilidades superiores, ele demonstrou ser o predador dominante nesse confronto contra os Mutos Gigantes, assegurando a segurança da região. Era uma batalha árdua, onde Gipsy Danger teria um grande trabalho para enfrentar dois Kajus ao mesmo tempo. Mas mesmo assim ele poderia vencer os Mutos. Gipsy é mais forte que o Muto Macho, porém mais fraco que a Muto Fêmea. Mas em velocidade, Gipsy é mais ágil e tem melhor reação que os dois Mutos. Porém ele perde em voo pelo Muto Macho. Mas em termos de resistência, o Gipsy é muito mais resistente que os dois Mutos. O motivo é que ele resistiu à explosão da bomba dos Trickeire Eureka, que é dida no filme ser uma bomba termonuclear. Eu vou lançar uma bomba termonuclear de uma tonelada. Eu preciso mais que uma... Explosões termonucleares têm uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius. O que mostra a resistência de Gipsy Danger. Em inteligência, Gipsy se sai melhor que os Mutos. Em armamento e versatilidade o robô é superior. Porém em poder destrutivo, Gipsy é superior ao Muto Macho. Porém ele quase se iguala a Muto Fêmea. E antes que venham me dizer, não. Os pulsos eletromagnéticos dos Mutos não funcionariam no Gipsy. Pois no próprio filme dele é explicado que Gipsy Danger é um robô movido a um reator nuclear. E que ele é analógico. Enquanto os Mutos desativam coisas digitais. Como eles desativaram a energia de uma cidade inteira. Então, eu concluo que o vencedor é Gipsy Danger.